Este é o período em que o pescador artesanal recebe o seguro-desemprego, pois o benefício é pago pelo INSS e se refere aos meses em que o pescador fica sem utilizar a pesca como fonte de renda. O seguro, ele começa por norma dia 1º de dezembro e termina 30 de março. E a gente começa um pouco adiantado a fazer, porque um mês, 15 dias antes, depende de cada situação, para que quando chegue o período, você encaminhar, começar, porque do primeiro era o contrário, eram os órgãos que vinham fazer, e de dois anos para cá, o INSS autorizou todas as colônias, associações, sinicatos, fazer esse procedimento que era o Ministério do Trabalho que fazia. O seguro garante o sustento dos pescadores no período da Piracema. E de acordo com o órgão, são milhares de benefícios que são solicitados, e muitos deles já estão em avaliação aqui no município de Pinheiro. Estamos aqui na colônia, com a sua pesca, nós estamos terminando já de digitar e de enviar a documentação. Já tem pessoas que estão mais ou menos só em análise para receber ou não. Desta área aqui, saem centenas de pescadores todos os dias em busca do sustento nos alagados da região. Isso aqui é uma área ribeirinha, onde muitos deles tiram seu sustento através da pesca artesanal. A pesca artesanal é caracterizada principalmente pela mão de obra familiar, com embarcações de porte pequeno, como canoas, que é o meio de transporte desses trabalhadores. O setor é importante para a economia do município e produz várias toneladas do pescado por ano. O pescador é teimoso como todo ser humano, sabe que não é autorizado a pescar para vender. É uma ingratidão a gente ir na feira e ver. Nós temos uma reunião por mês, batemos nessa tecla que não pode pescar, além de uma quantia de 5 quilos, 3 quilos, que é a média mesmo, para que ele coma. E se ele vendesse um quilo para um vizinho, era um problema. Só que o pescador, como sempre, ele chega, se ele olha, ele não quer panhar essa quantia. Então ele não pode pescar. E quem não pode pescar? Não pode pescar ninguém, seja sócio ou não, que panhe além da quantia. Em Pinheiro, como em todo o país, há regras que devem ser cumpridas, como não ultrapassar os 3 quilos de pescado na hora de tirar o sustento da família. Ele tem que ter consciência que ele não pode pescar, além de que seja 3 quilos para comer, ou para ele vender um quilo máximo se ele não queira comer. Porque ele pode pôr os 3 quilos, se ele põe e quiser vender, tudo bem. Ele pode vender e comprar galinha, porque o peixe está mais caro do que a galinha, né? O pescador vai receber o seguro durante os meses em que a pesca fica provisoriamente proibida. Ele terá direito a um salário mínimo por mês. A fiscalização será feita pelos órgãos competentes e quem for pego infringindo a lei será punido. Colônia não pode punir. Ela pode denunciar ou ela pode orientar. O nosso trabalho é de orientar. Eu costumo dizer muito com o Batista, mas ele pode cair nas agarras da justiça, entre um corpo de bombeiro, a guarda municipal, a polícia civil. Você também pode ser um fiscal do governo. O filhote do peixe vivo de hoje será o sustento de muitas famílias amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.